O que é isso que você tá desenhando aí? Que desenhos são esses, Nando? Por que você tá desenhando esses trevinhos de quatro cores? Não sei. Eu também tenho mania de ficar rabiscando quando tô falando no telefone. Eu não sei o que isso significa. Ah, deve ser distração. A gente fica com o lápis na mão rodando e quando vê, tá aí. Não é distração. Ué, então o que é? Eu sei. Esse negócio tá dentro da minha cabeça, mas eu não sei o que isso significa. Estão, hein? Paulista, me vê um milkshake de chocolate, por favor. E um pra mim também, Paulista. Você, Ângela? Olha, se a Úrsula te pega... Ah, eu não quero nem saber, Fabinho. Olha, a Úrsula tem razão num monte de coisas. Mas, poxa, eu tô com vontade de tomar esse milkshake agora. Eu não acho que vai fazer tanto mal assim pro meu treinamento. O que é que você acha? Eu? Eu acho que você tá certa, pô. Ai, como é bom ser desobediente. Quer dizer, só um pouquinho, né? Obrigado, Paulista. Ângela, você fica muito engraçada olhando pro milkshake. Você sabe há quanto tempo eu não tomo um? Quanto? Desde que eu era criança. Nossa. Ai, que maravilha. Que coisa gostosa, nossa. Se todos os meus freguenses fossem iguais a você, Ângela, eu ficava rico. Rico! Tá bom, Paulista já falou, já entregou, já foi. Tchau, 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 tchau. Ângela, agora que você tá rebelde, eu podia fotografar a sua aula? Ah, isso não, Fabinho. Ah, por quê, Ângela? Ah, você não viu que eu podia ter levado um tombo sério ali? Aquilo me diz consciência de verdade. Não é só frescura não, tá? Você já percebeu que nós somos muito parecidos? É? É que cada um de nós tem um dom, sabe? Você é o da ginástica olímpica e eu da fotografia. É, de repente. É, mas só que você tem o apoio dos seus pais, você tem uma ótima professora, né? Ah, isso é mesmo. Meus pais são super maneiros. Apesar dos problemas lá deles, mas... E a Úrsula? A Úrsula, então, nem se fala. É, já eu não dei sorte, né? Ah, por que não? Ah, por que ninguém me apoia, né, Ângela? Ah, que isso, Fabinho. Ah, você mesmo, cara. Eu achei que ia poder contar com você, mas você nem liga. Ah, ligo sim. Mas, poxa, o que eu posso fazer pela tua carreira de fotógrafa? Olha, é o seguinte. Eu tô afim de me especializar em fotografar ginástica olímpica, entendeu? É, legal. Tem os movimentos muito bonitos. Então, é por isso que eu precisava da sua ajuda. Como é que eu vou fotografar se você não deixa? Ah, bom, a gente pode fazer o seguinte. Você tira as fotos que você quiser, contanto que não seja no meu horário de treino. Tá, 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 tá. E tem outra condição também. A Úrsula não pode desconfiar, ela não pode saber de jeito nenhum. Então, nós somos cúmplices, né? É, cúmplices. Eu vou abrir o sushi bar daqui a mais ou menos meia hora. Não, mas se vocês quiserem, vocês já podem ir sentando. Fiquem à vontade. Ah, por mim, tudo bem. E você, Renato? Eu prefiro comer agora. Antes que encha de gente, fique todo mundo me olhando. Então, podem sentar, gente. É... Olha, desculpa incomodar, Nando, mas posso te fazer uma pergunta? Por que você nunca fez uma cirurgia plástica? Eu não tenho vontade. Olha, desculpa estar insistindo. Não, Nando. Só tô falando isso porque eu já vi resultados fantásticos de cirurgias restauradoras. Uma amiga minha mesmo... Eu sou assim. Dá pra entender? Desculpa. Eu sou assim e vou ficar assim o resto da vida. Fala assim, Nando. Não fala o quê? É a pura verdade. Eu matei o meu melhor amigo. Música